Vamos falar de área portuária agora. A área PAS-50, recentemente leiloada pela empresa pública Portos do Paraná, na Bolsa de Valores de São Paulo, deve em breve ter uma nova rendatária. Até lá, uma disputa judicial vem sendo travada. Veja só. Desde 2008, a área portuária, denominada PAS-50, é utilizada pela empresa Alco do Paraná S.A. A utilização se dá por meio do termo de chamamento público, instrumento precário para uso de estrutura pública e em desuso. Acontece que, desde 2019, a empresa pública Portos do Paraná, responsável pela administração dos portos de Paranaguá e Antonina, atua para modernizar a gestão portuária e tornar a operação mais eficiente e segura, além de gerar segurança jurídica e incentivar novos e melhores investimentos. Por isso, recentemente, a área PAS-50 foi leiloada. Apesar da possibilidade de atuar no leilão, a Alco do Paraná não apresentou proposta. Em contrapartida, entrou na justiça contra o edital público e tenta barrar a licitação. A empresa pública Portos do Paraná já obteve, de forma liminar, seis decisões favoráveis. Por fazer uso da área através de instrumento precário, a Alco do Paraná não repassa nenhum valor referente a arrendamento à empresa pública Portos do Paraná, o que pode ser traduzido em menor arrecadação e, consequentemente, menor poder de investimento na área portuária. A Alco do Paraná é a única arrendatária do Porto de Paranaguá que não paga para utilizar o espaço. A Alco do Paraná alega que, se outra empresa assumir o terminal líquido, a indústria paranaense será prejudicada. Entretanto, os números comprovariam o contrário. Das 58 milhões de toneladas de cargas movimentadas pelos portos paranaenses em 2022, somente 200 mil toneladas foram referentes a Alco. E dessas 200 mil toneladas, somente 3% foram provenientes de produtos do Estado paranaense. Ou seja, 6 mil toneladas. As demais 194 mil toneladas de álcool que passaram pelos portos paranaenses vieram principalmente do Mato Grosso do Sul e São Paulo. O leilão para encontrar o novo arrendatário da área PAS 50 aconteceu na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, o que garante mais transparência e lisura ao edital. O processo adotado pelos portos paranaenses para encontrar arrendatários foi muito elogiado e serve de modelo na avaliação do Ministério de Portos e Aeroportos. A nova arrendatária tem o compromisso de investir mais de 330 milhões de reais no período de 36 meses após assumir a área PAS 50, elevando assim a capacidade de movimentação total, que atualmente é de 1 milhão e 200 mil toneladas ano, para 21 milhões e 600 mil toneladas. Os investimentos devem inserir o terminal líquido como um dos mais competitivos do país. Investimentos que vão gerar emprego e renda para moradores aqui do litoral paranaense, investimentos que vão elevar a condição do Porto de Paranaguá como um dos melhores da América Latina e também investimentos que vão ajudar no desenvolvimento dessa região do Paraná, porque afinal de contas, com geração de emprego e renda e aumento também de arrecadação, mais impostos ficam por aqui, mais pessoas têm poder de compra para consumir no litoral do Estado. É muito importante que essa situação seja resolvida logo e que a empresa vencedora dessa licitação que aconteceu na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, ela possa assumir com a celeridade, com agilidade, essa área, essa estrutura e assim começar a gerar emprego e renda para os moradores aqui do litoral.